Loja Irmãos Biologos! Compre todas as nossas porcarias autografadas aqui! Loja.biotologos.com.br Eu assisti Hellboy e não é esse lixo que estão falando, não é essa bota que estão estupendo. Hellboy não é ruim! É importante lembrar que só eu assisti o filme. É importante lembrar... Vale a pena lembrar... Vale a pena lembrar... Bora! É importante lembrar... Vale a pena lembrar... Que esse p*** não assistiu o filme que estava bebendo mais uma vez... Não! 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 Não o que? Eu estava visitando os dinossauros, veja aí! Então, ele mais uma vez não tem utilidade nenhuma. Cada vez que sua pergunta não for pertinente, você vai levar a garfada do diabo. Negativo! O c*** dói, veja! Já quebrou em cima! Hellboy, pra mim, sofreu de um grande mal que foi... Todo mundo falou mal e eu falei... Primeiro, eu preciso ver para crer! Falaram que o Venom era lixo, era um rio... Eu fui ver o Venom, não achei o melhor filme do mundo. Você achou o Venom ruim? Não, achei melhor... Melhor do que eu agora guardava! Pare! E tá todo mundo que roubar uma bosta... Não dá nem para ver! Eu já fui ver aqui, ó! E quando eu fiquei no filme assistindo... Eu fui até o final do filme empolgado por aquilo que parece! Tudo bem! É um filme perfeito? Não! Tem problema... Os problemas... 2, 4, 4! Quais são os problemas, Rodrigo? Os problemas do filme são... É pouco tempo para explorar tantos personagens. Tem uns amigos dele que é o japonês e a menininha? Mal explorada, a menininha... Não tem aquele envolvimento emocional que merecia os personagens. A história, até onde eu sei, é do quadrinho. Só que no quadrinho, até onde eu sei também, são várias edições. Então pegaram e... Compactaram para caber no filme! Achei ruim? Não! Dá para entender a história certinho? Tá! Tem piadinhas onde não deveria? Tem! Mas até aí todo filme de super-herói hoje é cheio das piadas. O Hellboy está caracterizado ruim, muito pelo contrário. Achei legal o ator de Hellboy. Entendi, ele tá mais feião, tá mais sujão. E aí vem o grande lance que pra mim é o grande ponto positivo. Qual é o grande ponto positivo? É a violência! A violência! Cala essa boca! O filme é violento e não é pra criança. Pra mim, se o cara veio do inferno e é o Hellboy, tem mesmo que explodir cabeça. É pedaço voando, é saindo de pacacete, é tripa, é tiro na cabeça, blá, cérebro voando. É exagero pra mim, não. Eu acho extremamente importante ter filmes assim como... Dead Bull, Logan... Não que Hellboy seja adulto suficiente. Nossa, fiquei chocado com o filme. Chocada! Pra mim, uma criança pode ver tranquilamente, mas é legal ver o sangue no filme do Hellboy. Isso me deu 50% de emoção no filme. Eu já falei, p*** que da hora, que porrada ali, que violência. É melhor que os anteriores? Pertinente. Gosto dos anteriores, acho os anteriores muito famílica, muito colorido, muito... Então... Não sei se é melhor. Pra mim, teve essa visão diferenciada que eu gostei, eu gosto mais desse lance sujão. O que eu gostei desse, os personagens... É... os monstros. É uma mistura de... De efeito real com digital junto. Tipo, tem um cara fantasiado que os caras mexem no rosto dele. Mas eles são mais sujões, tipo... Tem umas bruxas, uns bichos, que são muito legais visualmente. Os efeitos visuais, em determinado momento, pecam. 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 As duas mãos pra você que eu faço na boca. Tem momentos que os efeitos ficam até meio virgulados. Tem uns espíritos que ficam meio mal feitos. Você vê que não é uma empresa top. Mas tirando isso, tem uns que são legais. As tretas são legais quando ele enfrenta um gigante lá. Achei muito da hora as tretas dos caras. Os monstros são muito legais visualmente. O filme não é incrível. Mas tá longe de ser. Essa desgraça que tão dizendo. Mas eu saí feliz. Tem uma cena pós-crédito. Quando mostrou a cena, eu falei... P***, ia ser da hora ver a imaginação. Gente, eu não estou dizendo que é um grande filme. Mas tá longe de ser um filme ruim. Em nenhum momento eu fiquei constrangido vendo o filme. Quando eu fui ver o Chazelle, eu queria quebrar o cinema em 30 minutos. Luto. Uto. Guto. Luto. Puto. Tá gostando do meu filme, né? É melhor que esta música? Juntos e Chalana. Dá o rosto. Não vou. Não vou. Levando o meu escoço. Tô mirando. Eu vou resumir. É o famoso ver pra crer. Pode ser que você odeie. Mas não adianta você só ver comentário negativo e falar... Eu não vou ver esse lixo. Eu não tenho que ver pra crer. Essa é a minha opinião. Eu gostei. Tem pontos negativos e positivos. Nota. Nota sé. Qual foi a nota? Sete. Sete, sete. Sete. Sete, porrada. Nota sé.